Controle de estoque ou gestão de estoque? Você sabia que um estoque mal administrado é responsável por muitas falências de empresas de todo tipo de porte? E pode ter certeza, uma má gestão do estoque irá gerar grandes prejuízos para o seu negócio. Por isso, entenda agora como ter um controle de estoque correto e 7 dicas bem práticas de como ter uma gestão de estoque na sua empresa. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos explicar os seguintes pontos. 1. O que é controle de estoque? 2. Porque toda empresa precisa ter uma ótima gestão de estoque? 3. As 7 dicas bem práticas para controlar seu estoque do jeito certo. Então vamos lá, 1. O que é controle de estoque? Basicamente é saber exatamente a quantidade ideal de cada item do seu estoque e assim controlar toda a movimentação de produtos e matérias-primas do seu negócio, bem como gerir suas entradas e saídas. Estoque representa custos para a empresa, mas ao mesmo tempo é responsável por realizar vendas para a sua empresa. Por exemplo, se estiver um estoque muito grande e parado, ou seja, sem ser vendido, ele representa prejuízos para a sua empresa. Literalmente, estoque parado é dinheiro da empresa parado, que não pode ser aplicado ou utilizado em outras frentes. Inclusive, pode representar desperdício caso seja algum produto ou matéria-prima perecível, com data de validade para consumo, como alimentos, por exemplo. Ao mesmo tempo, caso uma empresa não tenha estoque suficiente, ela pode acabar perdendo vendas importantes. Por isso, ter um controle de estoque é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, independentemente do seu porte. E assim, ter uma gestão eficiente do estoque para gerar lucros verdadeiros para o seu negócio. 2. Por que toda empresa precisa ter uma ótima gestão de estoque? Uma boa gestão de estoque faz com que a sua empresa tenha uma boa gestão de compras. Assim, as compras serão bem gerenciadas e eficientes, trazendo economias e lucros constantes. Além disso, o planejamento da sua empresa será integrado. Ou seja, é possível integrar os planejamentos e metas das áreas do seu negócio. E assim, fazer com que todos os departamentos da sua empresa andem para a mesma direção, de maneira coordenada e planejada, literalmente. Por exemplo, a gestão de estoque pode integrar as informações de venda para calcular o estoque necessário e atingir as metas propostas. E ao mesmo tempo, calcular o estoque ideal para evitar desperdícios ou gastos extras, economizando dinheiro que pode ser investido ou utilizado em outra necessidade. Desse modo, seu negócio conseguirá otimizar suas compras e dinheiro, até porque gerindo bem seus estoques, será possível. Conseguir melhores negociações com fornecedores, já que existirão informações concretas e prazos coerentes. Evitará desperdícios ou perdas, o que representa investir seu dinheiro da maneira correta. E, no final, a gestão financeira da sua empresa será muito beneficiada, porque será possível gastar somente o necessário e ganhar o maior lucro planejado. Consequentemente, a satisfação dos seus clientes também será beneficiada, porque sua empresa conseguirá entregar produtos de qualidade em um tempo adequado. E assim, com clientes satisfeitos, as chances de novas compras serem feitas por eles é bem maior. E claro, com uma boa gestão de estoque, sua empresa conseguirá otimizar bem seu espaço físico. Dessa forma, o espaço que foi otimizado pode ser utilizado para outras necessidades do seu negócio ou, então, pode ser liberado, o que representa a economia de custos para a empresa, com a redução do aluguel para um espaço menor. 3. Sete dicas bem práticas para controlar seu estoque do jeito certo. 1. Inventário de estoque periódico. Resumidamente, inventário de estoque é uma listagem completa de todos os produtos armazenados no estoque de uma empresa. Ele identifica, classifica e determina o valor de cada produto. Desse modo, é possível saber se o controle do estoque está certo ou não, conforme o planejado e necessário. E ter inventários periódicos ajudará sua empresa a certificar que tudo está como deveria estar, de acordo com planejamento, critérios e moldes esperados. Assim, as chances de ter algum erro de informação serão bem menores. Por isso, tenha bem claro tudo que entra e sai do seu estoque, literalmente. 2. Prazos de entrega e volumes de venda. Conheça bem os prazos de entrega dos seus fornecedores, bem como o volume de vendas esperados para cada momento do ano. Quanto menor for o seu estoque, menor serão os investimentos necessários para mantê-lo saudável. Porém, caso ele seja muito pequeno e suas vendas forem maiores, provavelmente sua empresa não vai conseguir atender toda a demanda e deixará de realizar algumas vendas. Por isso, procure manter o estoque necessário para um período planejado. Dessa maneira, as chances de ter prejuízo ou perdas são bem menores. 3. Estude as tendências ou datas comemorativas. É muito importante se planejar e antecipar os períodos de vendas que a sua empresa enfrenta no decorrer do ano. Por exemplo, empresas de roupa se planejam para trabalhar e vender roupas mais leves durante o verão, o que muda totalmente quando o inverno chega e as roupas são mais quentes. Ou então, uma marca de comida percebe que existe um crescimento significativo na procura de alimentos saudáveis e orgânicos. E datas comemorativas importantes para a sua empresa, como aniversário de marca, natal, dia das mães, dos pais, dos namorados, das crianças, carnaval, enfim. E planeje-se para essas datas que podem representar uma maior demanda dos seus clientes e mercados pelos seus produtos ou serviços. Assim, você terá uma quantidade ideal para atender toda essa demanda e não perder nenhuma venda. Enfim, antecipe as mudanças e se planeje para elas, de acordo com o comportamento do mercado. E caso decida trocar parte de uma linha de produtos que a sua empresa trabalha e ainda possui um grande estoque, planeje uma promoção ou uma ação de marketing que te ajude a vender todo o seu estoque. Assim, você não terá prejuízos ao trocar de linha de produtos, por exemplo. 4. Evite grandes estoques Essa dica parece básica, mas é onde a maioria das empresas erram. Produtos no estoque representam dinheiro parado, em tese. Então, quanto maior for seu estoque, maior foram seus gastos para mantê-lo. E ainda, os produtos de estoque vão se desvalorizando, além de sofrerem riscos de perda, roubo ou extravio, por exemplo. Fora que grandes estoques precisam de espaço que aumentem seus gastos com o aluguel, por exemplo. Por isso, evite comprar quantidades grandes apenas para aproveitar possíveis descontos dos seus fornecedores. Tenha bem clara a quantidade ideal e necessária de acordo com o planejamento e necessidade do seu negócio. 5. Considere o histórico E para encontrar um estoque ideal, além do planejamento e estudo prévio do mercado, considere todo o histórico que a sua empresa possui. Somado a isso, adote métricas. Elas ajudam a controlar o estoque e também fornecem informações importantes sobre o desempenho dos negócios e a conquista, ou não, dos resultados esperados. Como exemplo, podemos citar o tempo de giro dos produtos no estoque em um determinado período, prazos de entrega de fornecedores, fluxo de pagamentos, vendas realizadas e estimadas, enfim. Dessa maneira, você terá dados verdadeiros para construir uma base sólida na sua montagem de estoque. 6. Invista na sua equipe Ter uma equipe de confiança para controlar e gerenciar seu estoque é fundamental. Ter boas práticas é muito importante, mas ter pessoas capacitadas para isso é essencial. Por isso, deixe clara a função e a importância de cada um e invista no treinamento das pessoas responsáveis pelo estoque, bem como os demais departamentos da sua empresa. Assim, preparando todos e deixando claro o que o estoque é importante para todos, os processos fluirão de maneira bem prática e eficiente. 7. Adote software de gestão E por fim, adotar um software de gestão pode ajudar muito a sua empresa a ter um controle ou gestão de estoque eficiente. Isso trará precisão e agilidade e praticidade também para o seu negócio. Ele ajudará a controlar não só as entradas e saídas do estoque, mas produtos que estão acabando ou vencendo, prazos, finanças, enfim. Um software de gestão trará grandes benefícios e informações para a sua empresa, inclusive podendo cruzar dados com outras áreas e encontrar grandes insights. Por isso, analise um software de gestão condizente com a sua empresa. Isso será um investimento que pode ter um bom custo-benefício, trazendo grandes retornos para o seu negócio. Viu como ter um bom controle de estoque ajudará muito a sua empresa? Com certeza, seus resultados irão melhorar e aumentar muito, não só em termos financeiros, mas também na satisfação dos seus clientes. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é controle de estoque? 2. Por que toda empresa precisa ter uma ótima gestão de estoque? E 3. As 7 dicas bem práticas para controlar o seu estoque do jeito certo. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!